Olá caríssimos seguidores de CarolineTV, hoje trago-vos o grandioso Volkswagen Up em vermelho e teto de preto. E para me ajudarem aqui com o ensaio, recorrer aos nossos seguidores para nos sugerirem os testes que íamos fazer. Portanto, vamos lá começar então. Cá dentro temos um app muito jovial, muito simples também. Aqui o painel não podia ser mais simples. Temos aqui também um pequeníssimo infotainment. Temos aqui em cima um detalhe para poder pôr o nosso smartphone que serve de GPS e assim poupa-se uns troquinhos. Os bancos são ergonómicos. Temos uma caixa de 5 velocidades. O volante ajusta para cima e para baixo. E até temos aqui bastante de arrumação. Convoquei-me perguntar-se quantos robossados tinham. Eu fui à Cercis, contribui com 2€ e comprei esta caixinha de bombons. Dá para uma caixinha de bombons. À vontade. Então como é que é aqui o espaço a bordo também? Cabem 4 pessoas. Eu acho que cabem. Como é que é aí ao lado? Boa também. Sim, também estou bem. Boa. E aí atrás, malta? Também está bem. Também está bem. Também está bem. Tranquilo. Excelente. 4 pessoas. A nível de bagageira, o up tem 250 litros de capacidade. E houve quem me perguntar se cabia uma bicicleta. Mas o que é que não havia de caber? É só rebater aqui os bancos e a bicicleta lá para dentro. A nível de estações, a Q-Up tem um motor de 3 cilindros, 1.000 cilindrada, com uns potentes 75 cv que estão disponíveis às 6.220 ruções por minuto. A Volkswagen diz que tem uma velocidade máxima de 172 cv por hora. Eu não tinha que ir propriamente tomar autobahn ao pé de mim, então não pude comprovar. E diz que faz ali o 0 ao 100 em 13.5 segundos. Vamos já descobrir. Já terá isso ali. Vou parar aqui. Primeira. Acelerador. Vamos ver uma hora. Olha um bocadinho o wheel spin. Segunda. Wheel spin outra vez. Já vamos a 70, 80, 90 e 100. 13.5? Acho que foi. Consumos. A Volkswagen diz que faz 4.1 litros ao 100 mais ou menos. Eu tenho a andar assim um bocadinho descontrolado, sem grande cuidado. E faz aí uns 5.4. Que é bastante agradável. Agora, se calmo só mostrar também os consumos, foi pedido instantâneos a 60, 90 e 120 km por hora. O up faz um consumo instantâneo de cerca de 2.3 a 2.7. Se levarmos ainda em 4ª velocidade, que é uma rotação ainda constante aqui para o up, para um 50 km por hora. Aqui estável. O up faz em 4ª velocidade cerca de 4.9 mais ou menos. Isso em 5ª velocidade. Isso em 5ª velocidade faz 4.6 mais ou menos. A 120 km em autoestrada é o território onde o up vai mais desconfortável. Ainda assim, em 5ª velocidade, o up faz um consumo instantâneo 4.5 também. Portanto, é uma velocidade que seja totalmente desconfortável para o up. A nível do estacionamento, houve quem me perguntasse também quão fácil era a estacionagem de cidadino. Vamos para aqui, para um sítio mais recatado e vamos já experimentar isso também. Vamos fazer o estacionamento normal e mais depressa. Raio de viragem. Aqui o up tem um raio de viragem de 10 metros. O que é que significa? Mais ou menos dentro de uma faixa de rodagem, o up faz a inversão de marcha à 1ª. É um cidadino. Houve também quem me perguntasse se dava para estacionar com travão de mão. É um cidadino. Os cidadinos foram feitos para ter travão de mão para impressionar as gajas. Portanto, é chegar aqui, virar e estacionar à 1ª também. É igual. Então como é que é o up se conduzir? O up é muito agradável. É um carro cidadino com pneus tão fininhos. Entra muito bem em curva. A carroceria está completamente controlada pela suspensão. E é um carro que é super divertido conduzir. A direção super levezinha. Com bom feeling. O motor é fraquinho. E a gente diverte-se sempre. Dentro dos limites. Olha para isto. Olha para isto. Pronto. Nunca vamos nunca a velocidades ilegais para nos sentirmos preocupados. Então como é que é na autostrada? Então olha. A autostrada começa a ouvir com uma segunda a fundo. Que é para a gente chegar à velocidade de cruzeiro. É um pouquinho ruidoso. É verdade. Trashlinhos. É um pouquinho ruidoso. A 120 aqui mais ou menos. Está quase a acontecer. Mas aí está ele. Ouve-se um bocadinho do ruído do vento. A nível de decibéis. Por exemplo. Ele faz aqui cerca de 70 a 72 decibéis. Pronto. O que é aceitável. Um bom cicadinho. Os bancos são confortáveis. Tem uma posição ergonómica. Não me cansam. Põe bem a mexe no que eu gosto. Só o volante é que ir para a minha posição. É que está para um bocadinho das instrumentações aqui à área de frente. Tirando isso. Muito contente. Vou só fazer aqui um reouvir. Vai aqui. Tranquilo. Às 3.000 rotações. Em quinta. Eu posso puxar aqui o consumo instantâneo. Em quinta velocidade. Ronda os 4 litros. Mais ou menos. Ao cheiro. E ouve-se um bocado de ver. É um facto. Falando do preço que ninguém perguntou. O UP desta versão 3 excelente a 55 cavalos. Começa a partir dos 14.500 euros. É um carro muito bem construído. Com excelentes acabamentos. Bem sonorizado a nível de construção. Só é pena um pouquinho do ruído que faz a autoestrada. Eu gostei muito. O UP é muito competente para aquilo que foi feito. Portanto cumpre excelentemente. E agora vou-me despedir aqui com uma terceira. Tá bom? Até para a semana. Subscrevam o nosso canal. E façam o ar aqui na página do Facebook. Tá bom? Até para a semana.